Você já tá aí se perguntando Nossa, Patifei voltou pro Rainbow Six Olha, a resposta pra essa pergunta É muito mais fácil do que imagina Eu nunca saí do Rainbow Six Eu sempre estive ali te assombrando Naquela casualzinha que você pinou Naquela ranked que te jogou pra prata Aquela ranked que você venceu E conseguiu ficar no Bronze 2 Patifei está ali Patifei está te assombrando O meu espírito Tá nesse game, entendeu? Então não é assim Beleza, eu posso estar um tempo sem jogar Não quer dizer que eu não estou no game E aí, senhoras e senhores, tudo bem? Aqui tá falando Patifei, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de Rainbow Six Estamos jogando no Servidor de teste, eu vou te caviar Por motivos de foda-se Estamos jogando no servidor de teste Por que eu tô jogando no servidor de teste? Pra gente poder testar O Sam Fisher, você deve ter visto no título Deve ter visto na Na descrição, eu não sei Eu senti que as pessoas... Mano, quando eu vi que eu não saí do Sam Fisher Eu fiquei maluco, eu falei, velho, que foda Mas eu não sei, talvez é porque a galera mais nova Não tenha jogado Splinter Cell Tá ligado? Enfim, talvez seja por isso Vamos ver se eu ainda lembro como é que joga Eu acho que eu não lembro, não Mas a gente vai tentar Vamos ver se eu não montrou lá Porque os games são embaraçados, né, mano? Mas a parada é essa, tá ligado? Eu sempre... Ah, você abandonou o Rainbow Six, gente? Eu respondi isso já em live, muitas vezes Vou responder isso aqui pra vocês do YouTube Pra vocês me ajudarem a sempre responder Quando as pessoas perguntarem isso Pati, você largou o Rainbow Six? Mano, não Não tem nenhum jogo de tiro Igual ao Rainbow Six Rainbow Six Eita, nóis Parece que é difícil jogar com o lag só Mas a gente compensa Não tem jogo igual ao Rainbow Six Rainbow Six, ele é um jogo único Eu tô falando muito sério Então Eu não vou largar o Rainbow Six Até que apareça Jogo que seja igual ou melhor ao Rainbow Six Porque no COD, eu adoro o COD Tô viciadaço no COD Vocês estão ligados Mano COD completamente foi em Rainbow Six Ainda não tem um FPS Que seja igual ao Rainbow Six Então Uma coisa eu posso garantir pra vocês Jogaremos muito Rainbow Six ainda nessa vida Tá? Prometo Às vezes eu fico meio ausente É bom dar uma resfriada Me dá uma vontade Tô doido de vontade de jogar Mano, eu já vou fazer um mês que tô com vontade de jogar Eu segurei essa vontade pra ficar com bastante vontade de jogar Então assim Tranquiliza, entendeu? Mas isso não tá bom Porque pra jogar no teste serve Tem que ser na gringa, né? Meu Deus Mentira Tentei pingar Vocês acreditam? A cabelinha voltou Bobão Hehehehe Hehehehe Oh yeah, baby Patif está de volta Com o Quadrat Kill de Caveirinha No primeiro round Que vocês vêm assistir Ah, por favor Ah, na moral, velho Com licença Chega Mentira, pessoal Voltamos Podia encerrar esse vídeo por aqui? Eu acho que podia, hein, manos Mas tudo bem Vamos que vamos Ah, eu tô atacando Sam Fisher Oh yeah, baby Sam Fisher E eu vou jogar com a Assault dele Ou com a SMG Eu vou jogar com a Assault Que é a arma mais legal Eu vi mais ou menos as habilidades dele Parece que ele atira umas câmeras Que atravessam paredes quebráveis E você também tem um negocinho Pra tirar lá dentro E destruir as coisas O que é muito bom Porque a gente se sente menos Naquele De volta Esqueceram de mim? Vocês já esqueceram de mim? Se vocês não jogaram Splinter Salt Talvez vocês nem tenham assistido Esqueceram de mim Mas Esqueceram de mim É a história É de um menininho Que os pais vão viajar E esquecem ele em casa Os pais vão pra viagem de... Não é que esquecem ele em casa Dá uma confusão Uma família gigante e tal Enfim, é muito bom É do Macaulay Culkin Se não me engano Ó, caralho Eu sei porque anunciava no comercial E começo agora Enfim Não era assim que era Mas tudo bem Aí ele era muito inteligente Esse menininho E aí os bandidos Descobriam que ele tava sozinho No Natal e tal Em Nova York Filmaço, moleque Filmaço High level de conteúdo aí Mundial Uma Macaulay Culkin Talvez E aí, mano Os pais esqueciam o moleque em casa Os pais, a família toda Ele ficava sozinho E os bandidos Os vilões Descobriam que o menino Tava sozinho em casa E tentavam Um judia Não lembro se queriam sequestrar ele Roubar a casa Sei lá Eles iam fazer alguma maldade Com o moleque Uns bandidão Meio atrapalhado Mas tudo bem Sam Fisher Splinter Cell Tinha que dar pra apagar as luzes Mano Os caras quiseram Deixar o jogo muito competitivo Ficou chato Tinha que ficar tudo a noite Mano O Sam Fisher Quando ele entrasse Ele tinha que escurecer O ambiente inteiro Tá ligado Isso é muito legal Mas tudo bem Não A partida só quer estragar o jogo Enfim Aí os caras iam Ai eu tô no ataque Ô buddy Para O pessoal do Airborne 6 Vai pensar o que de você Ah mano Mas olha que Que verme né E pior que eu só queria jogar De Sam Fisher Eu não usei nem a brilha Olha o braço Da Valk Olha Fila da mãe Mano Ai Se não fosse um negro Eu tinha te matado Mas tudo bem Aí O Macaulay Culkin Os bandidos Iam tentar pegar ele Pra fazer maldadinhas Com o Macaulay Culkin Só que o Macaulay Culkin Era muito inteligente O que ele fazia Ele colocava armadilhas Pra pegar os bandidos Aí o cara ia encostar Na maçaneta Do outro lado da maçaneta O Macaulay Culkin Tinha colocado choque O cara tomava um choque Aí ele ia subir a escada Tinha bolinha de gude Aí o cara cai Aí o cara caia na bolinha de gude Tá ligado Aí o cara ia subir a escada Viu uma bigorne Cai na Mano É muito Rainbow Six Não é? Você vai entrar Mano É um tapete que espeta É um espinho Quenta no seu cu É o teto Que A câmera que te viu É o Mano É o Drone que te dá choque É o robô que te deixa zonzo É mano É muito É muito Esqueceram de mim Velho É o Rainbow Six É o Esqueceram de mim Simulator Irmão Essa é a parada Eu sei Por que eu vou fazer tudo isso Pra chegar no Sam Fisher Que tem a câmera Que vai pras paredes Destrutível E consegue quebrar as armadilhas De entrar Toda essa volta Toda essa volta Toda Toda essa volta Só pra falar isso Eu sei Uma coisa que eu gosto de ver É que pelo menos Os bonecos que a gente conhece Ainda funcionam Esse slide aqui Tá brilhando Eu vou até telar ele É o Burgill Eu acho que ele fez Três kills nessa O maluco pegou O Refrag Nas rodadas vencidas Olha Meu time tava perdendo Quando eu entrei Eu nem vi Como a gente tomou um round Não sei Sei que a gente tem mais uma Ah gente Eu acho que eu não vi não Eu acho que eu entrei A partida no meio Tava 0 a 1 Eu entrei Ganhamos dois rounds Carreguei um round Os moleque ficaram empolgados Falaram Ih o rapaz aí Do ping alto Entrou jogando sério Vamos jogar sério Me dá o zero Mano então Sabe só o que eu vou mudar Eu não gosto de mira longa Nossa mulher Aqui ele tem 80 mil Mira diferente Mano Ele tem uma mira 1.5 Uma 2.0 Mas eu não sou muito fã não Eu vou meter a holográfica nele Certo Eu acho que vai ser mais legal A brincadeira E de todo jeito Eu acho que eu vou jogar de pistola Pô Uma granada Pro Sam Fisher Gente Que ideia Enfim Aqui o Sam Fisher Se chama zero E vocês vão responder Inclusive nesses vídeos Vocês tem duas coisas Pra me responder Se vocês assistiram Esqueceram de mim E se vocês jogaram Splinter Cell Tá Porque eu ouvi pouco hype Em cima disso Gente É incrível Gente É incrível É o Splinter Cell Mano Vocês tem noção Porra Enfim É Nem lembro o que eu ia falar Pra vocês Mas É isso Ah é Responde nos comentários Vocês jogaram Splinter Cell E por que que não hype Mas vocês sabem Que eu sou defensor De um Um Wemble 6 Mais moleque Um Wemble 6 Mais casual E eu seria a favor De mano Mapa noite Pô Você vai entrar com o Sam Fisher Você vai estourar as lâmpadas E se os inimigos Não conseguem te ver Você fica invisível Mas aí mano Você vai ver Pá Explodiu a lâmpada Opa Pera aí Sam Fisher Ele está naquele cômodo Porra Muito mais legal Mas enfim né Gente Que é a Kog Estranha né Mas vambora A Kog não Perdão Ou low graphic Aqui não Aqui não Dá o fora Tristeza Lá embora Vacilão Isso é bem melhor Jogar com uma Com uma Patifinha né mano Vamos testar O tal do negócio Dele aqui ó Ó Isso aqui ó Ah já quebraram Ah não quebraram não Mas aí O que eu faço Como é que eu acho Que é Ai Ele tem um tiro Ah nem ferrando Velho Eu me perdi Velho Eu fiquei confuso Era muitos Enemigos O da janela Me lascou mano Ah e aí Mano Sem Fisher é isso Gostou Que bom Eu gostei Mais ou menos Eu vou testar Outra arma dele agora Porque a ideia era Mano É o da hora É quando eu brilho E faço várias kills né Com os bonequinhos Não foi dessa vez Mano Meteram uma telescópica Aqui Não vou colocar uma holográfica clássica Mas eu acho que a arma dele É aquela ali mesmo Tá ligado Sem laser Eu vou jogar de pistola Mano Também de qualquer maneira Eu não sei o que eu tô fazendo Até quando o Rainbow Six Dá um boost de velocidade Pros personagens Porque ele tem a velocidade padrão Mas eu não sei Tipo se você usar uma arma menor Se você andar mais rápido Confuso isso né Enfim Depois eu tenho mais perguntas Pra fazer sobre o Rainbow Six Siege Eu estou curioso Faz um tempo que eu não venho com vocês né Então eu vejo muitas pessoas Ah comecei a jogar o Rainbow Six Há três anos Por causa do Patife Mas eu não sei Vocês conhecem jogadores novos? Essa eu tô curioso Acho que essa eu vou fazer Lá no meu Instagram É boa ideia Eu vou fazer essa pergunta Lá no meu Instagram Por quê? Se você não me segue no Instagram Assiste esse vídeo até o final Aí desse vídeo Você vai clicar em outro Como assim Patife? Mas não é pra ir pro Instagram? É Por que você vai fazer isso? Se você sai um vídeo no YouTube E você sai do YouTube E vai pro Instagram O YouTube fica bravo comigo Ele fala Porra você tirou a pessoa do YouTube E vai pro Instagram? Tá tirando? Concorrência? O que você vai fazer? Você vai abrir outro vídeo Pode ser algum YouTuber Que você não gosta Foda-se Assiste dois segundos Do vídeo do cara Vai lá na sua Barra de endereço www.instagram.com Barra Patife PTF É Patife P-A-T-I-F-E PTF Tudo junto P de Patife T de Tife Aí tu vai meter isso aí Tá ligado? Porque aí tu não me ferra Tô brincando pessoal Faz isso não Brincadeira Ah, nem fudendo Que eu me entreguei assim Sam Fisher Puta que pariu O cara colocou É Esqueceram de mim Sam Fisher Esqueceram de mim É isso Imagina Sam Fisher O maior investigador Secreto de todos os tempos Se eu tivesse mirado Pro outro lado Eu tinha matado esse cara Ou não Porque ele tava atrás Ali do negócio Talvez eu tivesse visto Pro meu drone Eu podia ter planejado melhor Olha Nice Bullet My friend Olha a Kali aí Velho Eu ainda tenho primeiro Nesse time O que é meio bizarro Tem dois caras vivos Os dois tão levando Até que a partidinha Sério O foda é que A Kali Não tem muito o que fazer Se o amigo aí de cima morrer Ou não Porque ele não tá ajudando muito Também Mas enfim Os dois tão meio assim E aí Eu devia ter focado no objetivo Porque os caras iam entrar em desespero De entrar É aquilo Quem será que é mais fácil Defender ou atacar Não me lembro Mas a gente vai lembrar Vocês viram que tem esse potencial Dentro de mim Aquele 4K de caveira Né A gente não sai A gente não esquece Essas coisas Tem sabe Coisas nessa vida Que a gente não esquece Eu por exemplo Não esqueci a brilhar Só que aí Eu fui pro ataque Eu fui jogar de ser um bicho E tal Aí a vida ficou difícil Nossa 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 Tá brabo Ele tá brabo Mas é isso Tem que encampar as janelinhas E tal Você não pode sair entrando Que nem eu fiz Tá ligado Mas vai ser difícil Porque o mindset de um jogo É completamente diferente Do mindset do outro jogo Né Mas assim Não quer também dizer Que eu vou Né Não sei Eu não sei o que quer dizer Chat Muita pressão Ai Gente Não sou o único com lag não Mancada né mano O cara tá vivo Pelo menos Não é pra ti Seu lixo Ui Na hora que eu tirar Nossa O maluco Joga muito Vai mano Vai time Leva a gente pra vitória Galxi Ai Do outro lado Do outro lado Ai Não Eu deixo Do outro lado Ai 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 Esse vídeo Voltamos Com derrota Mas com 4k De caveira Assim Ai 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 Prometo pra vocês, eu não parei, eu preciso me Reacostumar, falhei miseravelmente Mas tem vídeo, deixa o seu like Se você quer mais, se inscreve pra muito mais conteúdo De Rainbow Six e de muitos outros joguinhos de tiro Porque aqui a bala canta, é nóis, tamo junto Um beijo e tchau